Alô Brasil! Estamos de volta com o programa Amigos do Teodoro e Sampaio. Muito obrigado a vocês que curtem o nosso programa do Brasil afora. E você que está trabalhando, Domingo, também tem gente que trabalha, né? Muito obrigado a você que está trabalhando, você, o motorista de táxi, os caminhoneiros de todo o Brasil que sempre tem lá um CD do Teodoro e Sampaio na cabina pra ouvir nessas estradas afora aí o Teodoro e Sampaio, né? É o nosso grande parceiro pelo Brasil afora, né Marcelo? E nós temos que agradecer os caminhoneiros que gostam muito da música do Teodoro e Sampaio. Eu encontro os caminhoneiros pelas estradas do Brasil. Tiro fotografia do autógrafo porque eles são os nossos parceiros. Nós queremos mandar um abraço agora todo especial, né? Pra região norte do Brasil. Nós estamos recebendo muitos e-mails do Amazonas, do Pará, de Rondônia, Roraima. Muito obrigado a todos vocês desses estados aí, né? Que estão mandando e-mail pra gente. No Maranhão, o pessoal que tá mandando aí os e-mails pra gente. Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo o nosso programa na região norte do Brasil. Tem o Orkut. Tem Orkut, é. Nós estamos recebendo. Lá no Marcelo, dois Ls, Teodoro. E também... Ela tem dois Ls. Tem dois Ls. Dois Lão. Dois Lão, desse tamanho. E também o Orkut do Amigos do Teodoro e Sampaio, né? Você pode participar lá ou mande seu e-mail para amigos.com.br. Bom. Quem vai cantar agora? Vamos trazer o Renan e Rei. É? É, ele vai cantar você. Eu pensei que era o Renan e Raí. Ele vai cantar você. Chiba? Eu? No nome da música ele chama você. Ah, bom. Entendeu? É que nem eu falei pro cara esse dia. Eu falei, ó. Daqui a dois anos eu vou formar um partido. Ele falou, eu já sou do seu partido. Chiba? Vai fora. Vamos lá. Renan e Rei aqui no Amigos do Teodoro e Sampaio. Amigos! Vai, que a moda é boa, trem. Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir o que inventaram Percebo que estão se divertindo Usando um diz azul me encontraram Com outra eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Ou a minha amada Não deve acreditar em mil atores Fazendo tempestade em copo d'água Onde estás? Você sim, você nunca acreditou Te escrevi Você sim, você nunca me detorou Onde estás? Vê sem mim O será que me esqueceu Diz pra mim Apesar da distância Sou todo o seu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Procuro por você Porque te amo Não sei se continua em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou teu menino Será que será que me esqueceu Diz pra mim Não deve acreditar em mil atores Apesar da distância Sou todo o seu Programa Amigos do Teodoro e Sampaio Rápido intervalo comercial Em nome da cerveja nova no mercado Que está estourando a venda em todo o Brasil A outra A mulher ligou pro marido e falou Você tá onde? Eu tô com a outra Ela falou Cachorro, você é vergonha? Sabia que você não era honesto? Mas a outra É a cerveja nova que está lançando no mercado E é muito mais gostosa A outra é melhor do que a outra E eu vou continuar com a outra Farinha consolata Farinha de trigo consolata Farinha de trigo da dona de casa E também em nome de Matsuda Quem usa não muda Eu volto já